Principais destaques do dia começando, vem comigo! Boa tarde, pessoas de terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Quem não me conhece, meu nome é Evandro Lima, sou analista técnico do CNPI. E como sempre, vamos dar uma passadinha pelas principais bolsas ao redor do mundo, falar do nosso caos-chefe e índice Bovesa e, lógico, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu coloco todos os dias, aqui nesse grupo, que eu criei no Telegram voltado ao iniciante e já te convido a participar. Link na descrição do vídeo. Mas antes de começar, já deixa aquele joinha, se você é novo também aproveita para se inscrever no canal e não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá! Hoje, a gente está vendo um misto de sentimentos positivos e negativos nas principais bolsas ao redor do mundo. E vamos começar, aliás, por elas. A gente está vendo Frankfurt subindo 0,5%, Milão zerado, Paris 0,8% de alta e Londres também zerado. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones sobe 0,2%, o Nasdaq 100 cai 1% e o S&P 500 recua um pouquinho também 0,2%. Aqui do nosso lado, o nosso caos-chefe e índice Bovesa já esteve caindo mais de 1%, entrou um pouquinho no positivo e, nesse momento, recua 0,34%. Está aqui deixando um candle de equilíbrio, um candle de indefinição. Por enquanto, respeitando o suporte imediato de R$108,200 e tentando fazer de tudo para não confirmar topo nessa região em cima da resistência de R$109,800 e da linha de tendência de baixa que vem desde outubro. Fica preocupante se perder a mínima de hoje, porque aí confirmaria topo e, infelizmente, abriria espaço para retomada da tendência de baixa em que ele se encontra. Pegando o S&P, a gente está vendo uma indefinição aqui no curtíssimo prazo, pode ser uma tentativa de fundo ou uma pausa para continuar caindo. Então, nesse momento, não dá para antever. Mas, se fizer fundo nessa região, pode criar uma condição legal, de repente, até voltar a brigar com a linha de tendência de baixa principal, que ainda mantém o S&P em tendência de baixa. Falar agora da enquete, ela já está encerrada, a vencedora Petrobras com 25% dos votos, seguida por Vale 19, Azul 14 e o empate entre Gerdau e Edux, 11% cada uma. Vamos começar com a dona Petro, nesse momento estável, menos 0,04%. Por enquanto, testando e respeitando a região de resistência aqui nos 25,12%, Petrobras entrou em tendência de baixa no curto e curtíssimo prazo, fez um bom repique e ainda não está claro se continua a avançar ou se encerra o repique e começa a voltar tudo de novo. Então, os próximos passos estão em aberto. A Vale sobe nesse momento 1,85%, consolidando a tentativa de fundo aqui nos 84,25%, está numa outra região de resistência nesse momento, aqui nos 88,70%, arredondando, passando por ela, abre espaço para buscar a resistência principal de 98,11%. Azul cai forte no dia de hoje, no momento 6,16% de queda, cuidado com o azul porque ela está em tendência de baixa, está novamente voltando abaixo do suporte de 11,06%, se fechar como está com firma a topo, e abre espaço para retomar a tendência de baixa que ela tem atrás. Então, pode ficar bem perigosa. Gerdau, uma que sobe bastante forte hoje, 4,86% nesse momento, para o médio prazo, talvez acima da máxima de hoje, a partir de amanhã, pode criar uma condição de entrada no sentido de compra. Então, está com uma bela tentativa de fundo no dia de hoje. Porém, no curto, curtíssimo prazo, ainda seria repique dessa tendência de baixa que iniciou. Mas, por uma visão um pouco maior, de repente, acima da máxima de hoje, pode ficar interessante. E, finalmente, Edux, nesse momento, um recuo de 3,63%. Deixa eu marcar, tem aqui uma região de suporte nos 9,42%. Já foi testado na mínima do dia, e se perder, retoma toda essa tendência de baixa que está atrás. Por enquanto, está se defendendo. Não vejo possibilidade de entrada ainda, para quem sabe pegar um repique. E se perder esses 9,42%, aí sim, aí fica bem perigosa. Retoma a tendência de baixa e abre espaço para precipitações mais fortes. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem também com os amigos e conhecidos. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu!